Olha que toque lindo! Neymar! Fred! Ruki! Paulinho! Tiago Silva! Marcelo! Ruki! Tocou a mão pro Oscar! Depois olha o Fred! Ruki! Pesada! Foi quase gol do Ruki! Isso! Não dá! Muito mal! Vai! Vai pro gol! Marca ele! Marca ele! Ah! O que o goleiro monstro está fazendo? Vai levando a bala, o lance é perigoso! 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 Ah! Vai levando a bala, o lance é perigoso! Caleta e pala! Ricardo! A bomba! Hihi! A bomba à bala! O lance é perigoso! A bomba! Vai levantar a bala, vai ser perigoso. 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 Oxi! Vai levantar bala, ou você esforça. Vai levantar bala. Vamos lá, né? Vamos! Vamos lá! Quamento. Estou entrando. Ei! Ei, tro dairy to Jeelo Alvaro. Olha meus Ree through. Eles dois 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 dois. Um dos dois 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 dois. Vamos aqui, não se não dá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A HÁ ANTE TEM OL這裡 A CIDADE NO BRASIL Eu sei que eu gosto de jogar muito. Eu gosto de jogar muito. Oscar! Marcel! Brook! 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 Oscar! Pela! A CIDADE NO BRASIL É TRUE! É TRUE! É TRUE! É TRUE! Vai sobrar quem se divertou! Aí tem o que está. O que está acontecendo? É TACO! É TACO! Vamos lá! 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 Vamos lá!